Sem ideia hoje? Também, tô sem ideia. Mentira, tô sem ideia nada, gente. Seguinte, hoje, domingo, vamos fazer o quê? Peças simples. É isso que a gente precisa de vez em quando. Qualquer 15 reais que entre na sua conta, já é lucro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar três fitas de... Eu sou lesada, hein? Três fitas de... Doze, doze... Ô, caceta! Fita número doze, tá? Porém, uma de cada cor, tá? Eu quero três. Então, eu quero três. Uma amarela, uma azul celeste, uma pink, tá? Quero um arco forrado com branco e essas fitinhas aqui, ó, pequenininhas, ok? Então, fita número doze. Se você quiser, você pode estar fazendo com a fita número nove também. Mas o resultado, gente, sai um pouquinho diferente, tá? Vou estar engomando a minha fita com cola líquida de silicone. Que nem eu mostrei no outro vídeo. Gente, eu sempre estou engomando ela, entendeu? Com cola líquida de silicone. Aviso, quem quiser pode estar fazendo de outra maneira, que também dá certo. A minha colinha é essa daqui, ó, sem etanol, ok? Outra coisa, a menina perguntou. Ah, eu colo meus laços num dia com a pistola e no outro dia descola tudo. Joga fora, amiga. Joga essa pistola fora. Isso não te pertence mais. Compre uma pistola boa. Uma pistola com a potência de 60 pra cima, ok? Então, antes que essa meléca seque, né? Porque está cheia de cola líquida de silicone. Eu vou estar fazendo um lacinho. Simples, básico. Isso aqui é pra quem quer... Tipo assim, está sem ideia mesmo no domingo. Então, hoje eu resolvi fazer coisas simples. Pra não dar muito trabalho. Porque eu estou assim, eu estou fazendo artesanato aqui, tentando mostrar pra vocês. Mas que, na verdade, eu paro enquanto o vídeo carrega, entendeu? E vou arrumar a casa, porque eu sou dessas. Já fiz comida, entendeu? Já lavei louça. Olha, ó. Dá uma puxadinha. Faço isso aqui. Pra quem está começando, gente, pode fazer isso aqui. É facílimo. Entendeu? É super fácil. Você pode vender uma peça dessa a 15 reais. Sem problema nenhum. Tá? Isso aqui é vale mais a ideia. E detalhe, verão, né? Verão, pra de quê? Muita cor. Tá? Então, vou esperar secar só um pouquinho pra acompanhar os outros. E eu já concluo a peça. Pronto. Eu acho que já deu. Entendeu? Deixa eu ver o jogo de cores que eu vou fazer. Hum, Janaína vai ser meio alisada. Assim. Eu quero assim, tá? Gente, eu posso estar colando o laço no arco assim ou assim. Mas eu quero colar assim que pra mim é mais fácil de pegar e tá fazendo o acabamento. Taco ele cola quente, tá? E boto aqui embaixo. Ó, seguro um pouquinho. Ó. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Não. Vou botar ele mais pra baixo, gente. Por quê? Acho que vai sumir. Vou botar ele mais pra baixo pra ele não ficar muito lá no alto da cabeça. Então, ó. Vou botar ele aqui. Prontinho. Agora sim. Agora vai ficar... Ai, agora queima. Ó. Vocês vão fazer isso aqui. Tá? Quem quiser pode trabalhar com um lacinho menor. Ou... Maior não, que fica muito, muito escandaloso. Aqui, ó. Ó, mas pra quem gosta de coisa grande, fica a dica. Ó. Boto esse bem juntinho aqui. Ui, mas queima. Tá sem ideia, amiga. Se joga na BR. Mentira, amiga. Não se joga, não. Vem pra cá. Prefiro você viva trabalhando ganhando dinheiro. E feliz da vida. Ó. Aí eu venho com esse outro. Tento botar bem juntinho. E faço isso aqui. É um dos arquinhos que eu acho muito fofinho, gente. E... Dá pra cobrar 15 reais nele. Sem problema nenhum. Tá? Aqui, ó. Já botei. Quem quiser pode estar fazendo um por um o acabamento. Ou senão pode fazer direto que nem eu fiz. Pega uma fitinha. Tá? E faço isso aqui, ó. Vou fazer em todos eles, tá? Mas eu só vou fazer nesse primeiro. E depois, pra adiantar o vídeo. Eu já mostro pra vocês como é que vai ficar. Só pra vocês terem uma noção mesmo. Tiro o excesso. Cola aqui, ó. Pronto. Ai! Queima! Pronto. E nisso aqui eu vou fazer em todos eles. Prontinho. Tá vendo? Quem quiser pode deixar ele assim. Tá? Cruzinho. Porque tem muitas mães que não gostam de brilho, tá? Quem quiser também pode fazer nozinho. Também fica muito bonitinho. Mas eu não. Eu vou fazer com isso aqui. Vou botar manta de strass. Porque eu gosto de brilho. Então, vem aqui. Faço isso aqui. Tá? Uma coladinha. Já deixa logo de mão o filtro branco. Que é pra fazer o acabamento. Só pra não demorar mesmo. Aqui, ó. Fecho aqui. Ó. Cuidado pra não se queimar. Aqui, ó. Ele vai ficar assim. Então, eu vou colocar no restante e já volto. Prontinho. Tá aqui um arco rápido, fácil, simples de ser feito. Tá? Aí, a gente vem o que? O acabamento. Esse acabamento aqui também é super fácil. Não tem mistério. É feltro com cola quente. Tá? Vocês vão fazer isso aqui. Ó. Esse arquinho já tem tempo que eu não faço. Tá? Aí, vem na cabeça. Simples, rápido, fácil, bonitinho. Uma gracinha. Muito mimosinho. Pronto. Já vem mais coisa na minha cabeça. Ferrou. De repente, sai mais vídeo aí, hein? Tô pensando seriamente. Tô pensando seriamente. Bom. Tá aqui, gente, ó. Mais uma dica pra vocês, tá? Assim, sem ideia nenhuma pra fazer um arquinho hoje. Aqui tá uma dica de um arquinho com a fita número 12. Tá? Ela é muito bonita essa fita. E é grande. Mas vocês também podem estar fazendo com a fita número 9. Sem problema nenhum. Pode estar fazendo com gorgorão também. Tá bom? Acabamento. Tente sempre melhorar o acabamento. Porque essa faz a diferença da peça. Então, tá aqui mais uma dica. Gente, qualquer coisa, corre lá na minha página no Facebook. Entendeu? Pode me seguir lá também, sem problema nenhum. Tá? De vez em quando a gente bate uns papos. Às vezes também não bate. E fica por isso mesmo. Então, ó. Um beijinho aí. Vamos ver se mais... Eu vou terminar. Estou fazendo os olhinhos para a casa. Tá? Qualquer coisa, faça o seu vídeo rapidinho. Beijo.